Saudade Suca, volta, vem viver pra mim Não vou viver nessa tristeza Com essa incerteza se você me quer Pra você eu dou a minha vida Eu quero ser teu homem, te fazer mulher Tentar entender que eu quero ter você Te vejo aqui no coração Te fazer feliz, é o que eu sempre quis Por favor, não diga não Se você deixar, eu posso te provar O quanto é grande, meu amor Eu te amo, aconteça o que for Eu vou te encontrar e me entregar E do teu corpo inteiro provar E te dizer que sem você Não consigo mais viver Eu vou te encontrar e me entregar E do teu corpo inteiro provar E te dizer que sem você Não consigo mais viver Sem o teu amor Tentar entender que eu quero ter você Te vejo aqui no coração Te fazer feliz, é o que eu sempre quis Por favor, não diga não Se você deixar, eu posso te provar O quanto é grande, meu amor Eu te amo, aconteça o que for Eu vou te encontrar e me entregar E do teu corpo inteiro provar E te dizer que sem você Não consigo mais viver Eu vou te encontrar e me entregar E do teu corpo inteiro provar E te dizer que sem você Não consigo mais viver